Gisele, Antônio e Priscila são sócios e juntos abriram um negócio que custou R$ 80 mil. Gisele investiu a quinta parte do que Antônio investiu, enquanto Priscila investiu sete vezes a quantia que Gisele investiu e mais R$ 2 mil. Assinale a alternativa que apresenta quanto Priscila investiu nesse negócio. Com muita calma, estamos tratando aqui de operação com frações e números decimais, colocando tudo no papel, tá bom? Gisele, Antônio e Priscila são sócios e juntos abriram um negócio que custou R$ 80 mil. Temos então o total do negócio. O total do negócio, vamos lá, tudo que está no enunciado, coloque no papel. O total do negócio, R$ 80 mil, tranquilo? R$ 80 mil. Olha só agora, Gisele investiu a quinta parte do que Antônio investiu. Tudo bem, Gisele investiu a parte dela. Priscila investiu sete vezes a quantia que Gisele investiu e mais R$ 2 mil. Tudo bem, Priscila investiu a parte dela. Antônio, é, Antônio está vazio, né gente? Antônio está vago. O que o Antônio investiu? Não está no enunciado, mas o Antônio investiu, porque são três sócios que abriram o negócio e o total do negócio custou R$ 80 mil com a participação dos três. Então, o que o Antônio investiu? Ué, o que o Antônio... Vamos começar pelo Antônio? Ué, professor, mas como você vai começar pelo Antônio se não tem informação nenhuma sobre ele? Ué, se não tem informação nenhuma sobre ele e sabemos que ele investiu a parte dele, qual é a parte de Antônio? X, né gente? Não sabemos. O Antônio é o único que não tem informação nenhuma ali. Tudo bem? Tranquilo. Antônio investiu X. Vamos lá. Gisele investiu a quinta parte do que Antônio investiu. Gisele investiu o quê? A quinta parte. O que é a quinta parte? Ué, professor, a quinta parte, não é? É o que o Antônio investiu dividido por 5. E o que o Antônio investiu? O Antônio, não sabemos, logo, é o que o Antônio investiu dividido por 5. Aí temos a quinta parte do que o Antônio investiu. Vamos já trazer esse número aqui para o número decimal para facilitar para a gente? O que você acha? Ué, professor, o que você vai dividir aí? Ô, gente, você não lembra que aqui tem 1? É, do lado da letra aqui tem o número 1. Vamos dividir 1 por 5, 1X, dividido por 5, tá bom? Vou fazer aqui embaixo para você, ó. 1 dividido por 5 dá quanto, gente? Vamos lá? 1 dividido por 5. Não dá, professor. Dá sim, gente. Qual número vezes 5 é mais próximo de 1? É o zero, né? Zero vezes 5 é zero, tudo bem? Temos que dividir todos os números. Resto 1. Agora ele passa a ser resto. Agora sim, vírgula aqui, zero aqui, tudo bem? Que número vezes 5 dá 10? É 2, professor. 2 vezes 5, 10, tudo bem? Agora resta o zero. Portanto, deixa bem separadinho aqui para você. Não quero confundir sua cabeça, tá bom? Então, como é que fica agora? 1X dividido por 5 é igual a... Olha aqui a resposta. 0,2 de X, né, gente? 0,2 X. 1X dividido por 5, fizemos aqui o 1 dividido por 5, dá 0,2 X. Tudo bem? Isso aqui é o que a Gisele investiu. Vamos agora para o que a Priscila investiu. Vem comigo. A Priscila investiu quanto, gente? Olha só. A Priscila investiu 7 vezes a quantia que Gisele investiu e mais R$ 2.000. Priscila investiu 7 vezes, só estou traduzindo para o papel, 7 vezes o que a Gisele investiu, acabamos de achar, 0,2 X e mais R$ 2.000. Mais R$ 2.000. Tudo bem até aqui? Mais R$ 2.000. Para facilitar aqui para uma questão didática, eu vou colocar entre parênteses aqui, tá bom? Só para separar, olha só. 7 vezes 0,2 X mais R$ 2.000. Dá para fazer essa conta? Vamos fazê-la aqui sim, ó. 0,2 vezes 7. Depois você pausa, faça com calma, tá bom? Isso, pausa, tenta fazer. Vamos lá. 2 vezes 7, 14. Vai 1. 7 vezes 0 é 0. 1 que foi só desce. Quantas casas decimais temos após a vírgula? Temos uma casa decimal, professor. Consideramos ela aqui também, ó. Uma casa decimal. Logo, fica 1,4, né? Então, 7 vezes 0,2 X, 0,2 vezes 7 é igual a 1,4 X, tá bom? 1,4 X mais R$ 2.000. Pronto. É o que a Priscila investiu. Olha só. Antônio investiu X, né? A Gisela investiu 0,2 X, tudo bem? E a Priscila investiu quanto, gente? 1,4 X mais R$ 2.000. Vamos trazer agora tudo aqui para o outro lado, fazer bem didaticamente para você, tá bom? Quero que você assimile para mandar bem nessa prova. O que acontece agora? Nós sabemos que o que o Antônio investiu, mais o que a Gisela investiu, mais o que a Priscila investiu, é igual a R$ 80.000. Concorda comigo? Vamos colocar isso no papel? Olha só. O que o Antônio investiu? Antônio investiu X, professor. Mais o que a Gisela investiu? A Gisela investiu 0,2 X, professor. Tudo bem. Mais o que a Priscila investiu? A Priscila investiu 1,4 X mais R$ 2.000. Tudo bem até aqui? Tranquilo, né? Tudo isso é igual ao investimento total de R$ 80.000. Simples assim, tá bom? Com muita calma, coloque no papel, você vai conseguir sim. O que fazemos agora? Isolamos o que tem X de um lado e o que só tem número para o outro lado. Olha só, faça essa conta aqui comigo. Lembrando, ó, o X sozinho, você sabe que tem 1 aqui, né? Tudo bem? Vamos lá, então. 1 mais 2,4. Opa. 1 mais 1,4. Já estou dando a resposta. 1 mais 1,4 é igual a 2,4, professor. 2,4 mais 0,2. É só jogar o 2 lá para o 4, professor, e somar com o 4. Exatamente, 2,6 X, né? Estamos trabalhando com o X. Você entendeu aqui com muita calma, tá bom? Vamos fazer de outra forma aqui para você, ó. 1,4 mais 0,2. O 0,2 aqui, o 2, só soma com o 4. Fica 6, né? Portanto, fica 2,6. 2,6. Perdão, 1,6 mais o 1zinho do X aqui, agora sim, 2,6 X. Espero que você tenha compreendido, tá bom? 2,6 X é igual a... 80 mil já está do outro lado do sinal de igual, por lá fica, olha só, 80 mil. O 2 mil que está positivo, agora passa para o outro lado, trocando o sinal negativo. Foi assim que você aprendeu? Tranquilo, né? Isso, como é que fica agora? Olha só. 2,6 X é igual a 80 mil menos 2 mil é igual a 78 mil. 78 mil. Agora isolamos o X, que é igual a 78 mil. Tudo bem? Tranquilo? Dividido. O 2,6 está multiplicando o X, agora passa dividindo. 2,6. O nosso X é igual a... Vamos fazer a continha? Vamos lá, vamos fazer a continha à parte aqui para você, olha só. 78 mil. Vem comigo agora, ó. 78 mil. Olha aqui onde eu vou colocar o zero, ó. 78 mil dividido por 2,6. Como é que a gente faz essa conta? Bom, na multiplicação e na divisão, os zeros à direita, você já joga ele todo lá para o final, tudo bem? Mas não esqueça de jogar ele lá para o final. O que fazemos aqui? Olha, professor, temos números decimais, vamos igualar as casas. Temos uma casa após a vírgula, vamos colocar também uma casa após a vírgula, tá bom? O zero aqui. Agora que igualamos, desconsideramos as vírgulas. Considérias, tá? Desconsidérias. 78. Dá para dividir para 26? Vamos ver, né, professor? 26 mais 26 dá 52. 52 mais 26 dá 78. Então é isso mesmo, é 3. 3 vezes 26, vamos lá? 3 vezes 6, 18, não é assim? 18 vai 1. 2 vezes 3, 6. Mais 1 que foi? 7. Pronto, zero. Agora descemos o zero aqui, ó. Descemos o zero e temos que dividir ele, tá bom? Que número vezes 26 dá zero? Professor, é óbvio que é o zero, né? Zero vezes 26 é zero. É isso, agora acabamos a conta, tá bom? 30. Então acabamos a conta, não se esqueça agora de jogar os 3 zeros que eu pedi para você jogar lá no final. Como ficou então? Pronto, 30 mil. Isso, agora o nosso X vale 30 mil, tudo bem? Tranquilo? 30 mil, fazendo com muita calma para você assimilar, eu quero que você mande bem nessa prova. 30 mil é o valor de X. Vamos isolar tudo aqui? Isso, né? Não quero que você confunda nada. Vamos lá. 30 mil é o valor de X. E o que é o valor de X? Ué, professor, é o investimento de Antônio. O investimento de Antônio não é X? Então, o investimento é 30 mil, é o investimento de Antônio. Qual que é a pergunta? Assinale a alternativa que apresenta quanto Priscila investiu nesse negócio. O que a Priscila investiu? Vem comigo aqui, ó. A Priscila, ela investiu 1,4... Opa, o X nós já temos. Que multiplica 30 mil, tudo bem? Que multiplica 30 mil mais 2 mil. Tudo bem? Simples assim. Vamos lá. Vamos lá. Isso aqui é o que a Priscila investiu, tá bom? 1,4 vezes 30 mil. Vamos fazer essa continha? Vem comigo, olha só. 30 mil... 30 mil que multiplica 1,4. Parece um bicho de sete cabeças, mas não é não. Sabe por quê? Porque os zeros à direita, você já joga ele tudo lá para o final. Como que fica agora? 4 vezes 3, 12. 12 vai 1, não é assim? Agora, uma vez 3, 3. Mais um que foi 4, 42. Agora, jogue os zeros que eu pedi para você. São 4, né? 1, 2, 3, 4. Temos casas decimais, olha só. Nessa operação aqui, temos que considerar uma casa decimal após a vírgula. Então, consideramos aqui uma casa decimal após a vírgula. 42 mil. 42 mil, né? Resultado dessa conta. 1,4 vezes 30 mil. 42 mil mais o quê? Mais 2 mil. Professor, continuando a continha. Mais 2 mil. Temos, portanto, 42 mais 2. Temos, portanto, 44 mil. 44 mil é o que a Priscila investiu nesse negócio, não é verdade? Essa última conta aqui é referente à Priscila. Simples assim. A Priscila investiu, portanto, 44 mil. Faça com calma, tá bom? Você vai conseguir mandar bem sim. Temos essa alternativa? Temos sim. A alternativa correta é a nossa letra D de dado. Espero ter colaborado com você, tá bom? Obrigado por ter ficado comigo até o final do vídeo. Eu só posso desejar a você, de coração, que a estrada se abra à sua frente. Que o vento sopre levemente às suas costas. Que o sol brilhe morno e suave em sua face. Que a chuva caia de mansenho em seus campos. É isso que eu desejo a você. A sua aprovação. Sucesso a você. E nos vemos no próximo vídeo.